Entre pedras, galhos e troncos de árvores, o que vemos aqui no rio Palmital, que cruza o município de Itaoca, é um cenário de destruição, de uma cidade que luta bravamente para se reconstruir. Dois meses após as fortes tempestades que atingiram a cidade de Itaoca, a gente ainda vê o impacto da força da água que atingiu as casas aqui, como a do seu Abel, rotina ainda de tratores nas ruas, de caminhões, porque está todo mundo trabalhando, se ajudando, você estava falando que já adiantaram bastante no serviço e já está muito melhor a situação hoje. Está muito melhor, em comparação, porque o que eu vi é que dá a impressão que ia demorar muito, sabe, pela quantidade de problemas que deu, mas só que agora está bem adiantado, em toda a região. E o mais importante foi a solidariedade das pessoas de dentro e de fora, que trouxeram as coisas. E é pela força da solidariedade que o município se reergue. A educação é um dos caminhos para esta nova fase. Ali dentro daquele caminhão que está chegando, encontra-se a ferramenta que a Legião da Boa Vontade oferece para que a população de Itaoca tenha uma infância nota 10. Verônica, acabou de chegar o caminhão, você sabe o que tem ali dentro? Não, eu estou ansiosa para ver. Está ansiosa para ver? Estou. E você, Vitor, o que você acha que tem ali dentro do caminhão? Eu acho que é um presente para nós. Nós estamos chegando aqui agora na escola Professor Benedito Pontes Filhos, no município de Itaoca. As crianças já estão reunidas aqui, mas elas ainda não sabem dessa surpresa. A gente vai conversar com a Rosana, que é coordenadora pedagógica, para explicar o que está acontecendo. Pedir para as professoras não passarem para elas o que era. Então, para elas vai ser uma surpresa. Então, para nós e para a família e para as crianças, para a escola, vai ser um momento especial. Foi sofrido para trazê-los para a escola, porque eles não queriam chegar até a escola para não perder os pais. Então, é muito choro. E agora que eles estão começando a se adaptar à escola. E eram alunos que não choravam. Com esse material novo, vai transformar uma realidade que estava sofrida. No caminhão para os ombros dos pequenos estudantes, o mistério acabou. E agora é hora de fazer fila para receber o seu kit pedagógico. Guilherme, o que você acabou de ganhar que eu estou vendo aí? É material de escola. Material de escola? Por que é importante estudar? É... Aprender um monte de coisas. É... Deixando ele guardadinho, na ordem para a escola, vou levar ele. A Claudiane Rodrigues é professora aqui em Itaoca e também está participando aqui da entrega dos kits. Um momento muito importante para todas essas crianças, né, Claudiane? Com certeza. Eles ficaram muito contentes quando souberam que ia receber esse kit. Deram até pulinho de alegria ali na hora que pegaram a mochilinha. Eles são de família carente aqui. Nosso município é um município carente. Depois de tudo que aconteceu dessa catástrofe em Itaoca, para eles é um estímulo, porque o material, além de ser bonito, é bom, né? Por mais que tenha acontecido uma coisa ruim na cidade, tem coisas boas, né? Existem as pessoas boas que querem ajudar. Você está feliz hoje? Estou. Por quê? Porque eu ganhei um monte de coisa, ganhei giz, ganhei lápis, ganhei caderno. E você vai fazer o quê com tudo isso? Vou estudar também. Pode desenhar, pode desenhar, pode pintar, pode fazer o que quiser. A Maria é professora aqui na escola, professor Benedito Pontes Filho, e está muito feliz, entusiasmada com esse presente que a Legião da Boa Vontade oferece às crianças, né, Maria? Com certeza. Vai ser muito útil para nossas crianças, né? Com certeza os pais também estarão felizes, né, em receber essa doação. Nossa, é uma alegria enorme estar com vocês aqui. E eles em contato com esse material, eles vão ter uma alegria muito grande, né? Toda coisa nova, coisa bonita, né? Eles vão ficar muito felizes. Eu quero aproveitar também, em nome de toda a nossa escola, professores, colegas de sala de aula e também todos os funcionários da escola, agradecer essa ação de vocês. Agradecer a todos os colaboradores, as pessoas que colaboram, porque sem a união de todos isso não iria acontecer. A entrega que a LBV realiza em Itaoca beneficiou também os alunos das redes públicas estadual dos bairros Rio Claro, Pavão e Caraças. Um momento muito importante, uma alegria enorme para nós estar recebendo esses kits, né? Há dois meses atrás, foi uma tragédia, uma tristeza para nós. Hoje não, hoje está sendo um motivo de alegria estar entregando. A gente está recebendo esses kits para a municipal e para a estadual, que a gente vai estar distribuindo depois, né? Esse material que está saindo agora, nesse exato momento do caminhão, que vai ser entregue por vocês para outras escolas? Isso, esses materiais agora descendo pelo caminhão, vai ser guardado, que a gente vai estar repassando para a escola estadual, né? Então, muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Os tratores nas ruas já fazem parte da rotina e ajudam na reconstrução física dos bairros. Aliado ao esforço braçal, é pela educação e esperança nascida a partir dela que os moradores de Itaoca fortalecem o coração, levantam a cabeça e seguem em frente. Romulo, você ganhou uma mochila? Ah, é? Você está feliz? Por quê? Porque eu nunca tive uma mochila nova. Eu nunca tive uma mochila nova.